Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original É o Vucu Vucu de peranha, roça roça de cadela, hoje o clima tá hostil, hoje é baile na favela Porra, onde é que tem baile, onde que pega hoje, hoje é pros lados de lá Arrasta as puta lá pro doze, arrasta, arrasta, arrasta as puta lá pro doze Arrasta, arrasta, arrasta as puta lá pro doze Ei, vovó e presta o barraco que vai rolar putaria Toma, 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 toma Camila, toma, toma, toma a vadia Ei, vovó e presta o barraco que vai rolar putaria Toma, Toma, Toma Camila Toma, Toma, Toma Vadia Toma, Toma, Toma Camila Toma, Toma, Toma Vadia Tá tudo tranquilo Nada tá fora do normal Pega a visão Esse é o Felipe original É o Vucu, Vucu de peranha Roça, roça de cadela Hoje o clima tá hostil Hoje é baile na favela Porra, onde é que tem baile? Onde que pega hoje? Hoje é pros lados de lá Arrasta as putas lá pro doze Arrasta, arrasta, arrasta as putas lá pro doze Em vovô em preço do barraco que vai rolar putaria Toma, toma, Toma Camila Toma, Toma, Toma Vadia Toma, Toma, Toma Camila Toma, Toma, Toma Vadia Toma, Toma, Toma Camila Toma, Toma, Toma Vadia Em vovô em preço do barraco que vai rolar putaria Toma, Toma, Toma Camila Toma, Toma, Toma Vadia Toma, Toma, Toma Camila Toma, Toma, Toma Vadia Gelança, funk, épica Moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?